Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Somos muito gratos pela sua participação. Hoje estamos aqui em São José e vamos dar uma volta pelo bairro Campinas. Nós estamos bem no limite do bairro e do município. Para o lado esquerdo fica o município de Florianópolis com o bairro Capoeiras. Essa avenida que nós estamos aqui é a Avenida Josué de Bernardi. Campinas é um dos bairros que tem mais prédios aqui em São José. Essa avenida é uma avenida comercial. É uma das principais avenidas aqui do bairro. Ela e a Presidente Kennedy que fica lá embaixo. Hoje é sexta-feira, quase quatro horas. O movimento já está apertando. O bairro é pequeno, porém é bem populoso por causa dos prédios e tem bastante comércios. Agora nós vamos entrar na Avenida Presidente Kennedy. Essa é a Avenida Presidente Kennedy. Um pouco vai ser Campinas e depois entra a parte do Cobrasol. Mas nós vamos entrar aqui. Na Altamiro de Bernardi. Entrar para dentro do bairro. Campinas faz divisa com Capoeiras, na cidade de Florianópolis, com Barreiros e com o Cobrasol, na cidade de São José. Lá na frente, no lado esquerdo, nós vamos ter o Camelão. É um centro comercial. Aqui as ruas são praticamente todas assim. Prédios e comércio. Uma delegacia de polícia. Se andarmos mais um pouco, mais alguns metros, já vamos chegar no Cobrasol. Aqui tem que ficar bem atento com o trânsito. São muitos cruzamentos. O pessoal às vezes passa direto sem olhar, se confunde também, apesar de ter bastante placas. Isso é bem sinalizado. Mas tem que cuidar bastante, porque é comum dar acidentes aqui nesses cruzamentos. Agora eles colocaram algumas lombadas, aquelas faixas elevadas, né? Para ver se diminui o número de acidentes aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não está inscrito em nosso canal, vou lhe fazer um pedido. Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Assim você receberá avisos sempre que saem vídeos novos. Tem que cuidar aqui também, que várias ruas são sentido único. Aqui na frente tem a loja da Mili 1. Depois do semáforo vai ter o supermercado de asse. Esse é o maior supermercado aqui de Campinas. Como eu havia falado anteriormente, Campinas é pequena. Então nós cortamos praticamente a extensão do bairro. É lógico, tem as ruas, as transversais. Mas a gente passou por dentro do bairro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like. Isso é muito importante para o nosso trabalho. E também se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho das notificações. Assim você será avisado sempre que sair vídeos novos. Muito obrigado e até a próxima.